Se o meu povo O que tem meu nome Se humilha e orará Se o meu povo Se arrepender Dos seus caminhos Maus Não soubirei E os perdoarei Salgarei a terra E suas feridas Eu me levantarei Para os defender Se o meu povo O que leva O meu nome Se buscares Ares a minha face Alguém presta Nas minhas mãos Se o meu povo Por os dois Então Por dois Ações Que não Os ouvirei E os perdoarei Salgarei a terra E suas feridas E suas feridas Eu me levantarei Para os defender Se arrepender E o meu povo Me leva ao meu nome E o meu povo Me leva ao meu nome E o meu povo 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 E o meu povo O meu povo E as feridas Salve a minha terra e com as feridas Eu me levantarei a te defender Eu prenderei o povo e leva o meu nome Então te beijarei a te dar a tua festa Não me levantarei a te dar a tua festa Eu quero que a te dar a tua festa Eu me levantarei a te defender Com o tempo do amor e leva o seu amor Amém. Amém. Amém.